Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Eu sou Maria de Luiz Prozes e vim aqui para gravar um pequeno vídeo para vocês. Sobre... olha, vou pintar todinho e aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Já andei, ó, vendo o cofrinho, já andei pintando, ó, vermelho, branco e vermelho, ó, eu gostei. Ó, isso para mim fazer meu cantinho, vou comprar mais peça, ó, vou comprar mais peça e vou tentar montar um cantinho para mim, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês passo a passo do que eu vou fazer. Eu vou pintar tudo de branco, entendeu? E, bom, eu queria vermelho, né, mas vamos pintar de branco para ver como é que fica, tá bom? Então, a gente tem que começar a tirar as peças de dentro, né, e tentar... Tentar pintar tudo de branco, né, e tentar pintar tudo de branco, né, e tentar pintar tudo de branco, tá? Vou montar o negócio lá. Olha, tá passando uma mão, depois eu passo outra mão. Gente, eu não sei pintar não, viu? Mas, ó Vou Pintar, pintar e depois eu vou mostrar Pra vocês como é que vai pintar Gente, finalizando Né E eu não sabia Olha só, eu não sabia Que a tinta era misturada com água E tava passando só a tinta pura Aí eu misturei com água Mas eu já tô finalizando E depois eu vou passar mais uma tinta Tá? E aí depois eu mostro o final, tá? Então tá Terminando Já terminei Dá uma olhadinha como é que ficou Né? E esperar secar Então é isso daí, gente Né? E Quem gostou Né? Compartilhe Deixe seu joinha E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau